Música Que bevaza de hoje, sensacional Eu vou tirar a música Ele não entendeu Que era um fundo musical Para Júlio, não faz isso Vamos dar uma olhada agora Olha só pessoal, presta atenção Olha o goleirão Parece o Freddie Mercury prateado Dá uma olhada só Será que ele vai defender? Vamos dar uma olhada Olha no lanche Defendeu Partiu o óculos no meio Defendeu O óculos dele foi para Eu sei como é que é Ele tomou no saco Mas defendeu É defender Sim, sim O cara é bom Você já tem o Cássio É ótimo Pega pra cara Porra Exatamente Quando a mulher O cara leva a namorada Para assistir o jogador Que beleza A mina deita A mina deita a calomba Para cima ainda Para que é isso? Toma Toma Fica na mureta ainda Ela nem viu da onde que veio Ela está procurando essa mão até agora Só tomou Na venta O pior é que ela caiu Olha o louco Olha puta que pariu Tome Você já foi ver Algum Já Mas eu ficava com a minha mesinha Com a minha cerveja Muito bem Muito bem Aí sim São sagaz Olha que maravilha Quando o cara é boleiro E vê uma bexiga no meio da rua Olha lá É um craque Olha lá Quem nunca fez isso Olha Olha o cheiro Esse gol de falta Cara Esse gol de falta Vocês nunca vão ver igual Cadê? Vocês nunca vão ver um gol de falta desse Nunca vão ver Nunca Como? Nunca vai ver um gol de falta desse Tem cinco atrás do goleiro Vai para Olha Acertando a Acertou a barreira O juiz Olha lá Vai autorizar Vocês nunca vão ver um gol de falta desse A barreira ali Bonitinha O goleiro foi lá O juiz autorizou Vai bater Vocês nunca vão ver um gol de falta desse Nunca vão ver Nunca 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 Jamais Eu gostei Cara Eu gostei É a sua cara Eu gostei Eu gostei Ai Deus do céu E é isso aí Com esse gol de falta Que ninguém viu Esse foi o QB Vaz De hoje Eu gostei Eu gostei